Olá pessoal, voltamos então após essa pausa, alguns dias aí descansaram bastante, espero que tenham renovado suas energias, espero que tenham dado uma esparecida na cabeça, né, pois afinal de contas nós vimos no ritmo acelerado, aulas diariamente e tal, conseguimos o nosso fluxo normal de aulas e aí reparar, após essa pausa aí vamos retomar, então vamos continuar o nosso estudo, né, para quem não lembra, antes da pausa nós estávamos estudando sobre o Brasil, né, Brasil República Nova, quando Getúlio Vargas assumiu, então a presidência do Brasil, fazer na aula de hoje, vamos fazer uma retomada, tá, algo que nós já vimos nas outras aulas, mas só para nós darmos uma retomada e aí partimos para as atividades, enfim, vou dar um, passar para vocês um leque do que nós já estudamos, certo, queridos alunos, queridos amigos, muito bem, Brasil República Nova, né, tudo isso aqui vai começar, pessoal, lá no ano de 1930, tá, lembre-se que nós tivemos aí um longo período da história aí, em que o Brasil foi governado de 1889 até 1930 pelaquela República do Café com Leite, pela aquelas fraudes, né, entre paulistas e mineiros, né, paulistas e mineiros se revezavam no poder da presidência do nosso país, né, um período marcado por diversas fraudes. E aí o marco disso tudo é em 1930, quando eles estão saturados, não aguentam mais tanta corrupção, corrupção não era bem a palavra, tantas eleições fraudulentas, e tinham o sonho de assumir o governo brasileiro, o Getúlio Vargas, que mais uma vez concorre às eleições e mais uma vez, como eram políticos fraudulentos, teve aquela conturbação que os paulistas deveriam dar lugar ao mineiro e não deram lugar ao mineiro, isso gerou um conflito, um certo caos, um desentendimento entre paulistas e mineiros e levaram o Getúlio Vargas ao poder. Ele aproveitou dessa instabilidade política, gostaram da palavra, né, instabilidade política, pra poder chegar ao poder. Então ele não foi eleito democraticamente, né, ele foi, ele entrou através de um golpe, né, e através desse golpe ele vai ficar 15 anos consecutivos no governo brasileiro. Ele vai gostar tanto disso aí que ele vai ficando um bom tempo, né. Então ele entra em 1930 de forma provisória, que era pra ele ficar ali até fazer uma nova eleição, uma eleição, um governo provisório, né, mas ele vai ficando, vai ficando. Em 1932, os paulistas, que não gostavam dele de hipótese alguma, começam a fazer movimentações pra tentá-lo tirar, tirá-lo do poder, né, tirar ele de maneira mais rápido possível do poder. Ele acalma aquela revolta, a revolta de 1932, que os paulistas, né, pegam em armas, vão pra cima do governo brasileiro, mas o governo brasileiro era um estado só, um governo do estado de São Paulo contra o resto do país, óbvio. Naturalmente, as tropas brasileiras acabaram com a manifestação, conteram a manifestação de maneira rápida, e o Vargas continua no poder. E nesse meio tempo aí, né, pessoal, ele vai criar o Ministério do Trabalho, as mulheres vão começar a votar, né, uma jornada de trabalho mais justa, ele vai começando a ganhar, a angariar, a antipartista, a... O pessoal vai começar a gostar dele, né, o pessoal vai começar a se identificar com ele, e o Vargas vai iniciando um bom governo, tá? Isso nós estamos lá na página número 16, 17, já tá, pessoal? Em 1932, então como eu falei pra vocês, ele criou a Revolução Constitucionalista, e em 1934 começa o governo constitucional, né, ele começa a governar de forma, vamos dizer assim, dentro das regras, dentro da lei, né, ele começa a governar dentro da lei a partir de 1934. Então ele entrou em 1930, e em 1934 ele vai começar a governar legalmente, né, e aí como ele começa a governar legalmente, vai começando a colocar as coisas dentro do governo, né, as mulheres votam, o país parece entrar num clima mais favorável, ele consegue acalmar os ânimos dos cafeicultores, ele desenvolve políticas que venham a ajudar os cafeicultores pra tentar agradar a todos. Óbvio, não ia conseguir, naturalmente, né, agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu, e o Vargas também não iria conseguir. Surge nesse momento no país aí, deveriam ocorrer logo eleições, né, como é um governo democrático, logo surgem eleições. Nós temos dois governos que surgem aí, um governo voltado pelo, como era a moda na Europa, o nazismo e o fascismo, o Getúlio Vargas, ele tinha uma leve tendência, uma leve não, uma tendência bem ditatorial, voltada pra um governo de extrema-direita, um governo mais ou menos nos moldes do governo fascista, assim, né, e também surge no Brasil a Ação Integralista Brasileira, A e B, que eram esses moldes nazistas, né, meio linhador, extrema-direita, e surge a intentona comunista, né, a Aliança Nacional Libertadora, chamada de aliança, também chamada de Partido Comunista no Brasil. E isso já começa a gerar um certo descontentamento pro Partido Vargas, né, e ele não queria perder o osso, afinal de contas, recém conseguiu chegar no governo brasileiro, e agora já surge um partido político, então ele declara ilegal a instalação de outro partido no Brasil. Ele se perpetua no poder, né, aquilo que nós chamamos de governo constitucional, e do Carlos Prestes, aquela galera lá, página número 21, desculpe, tá. E aí, quando ele surge no governo, que surge esse novo governo, ele faz tipo uma jogada de marketing, assim, ó, estão tentando tirar o Brasil, acabaram comigo do poder, querem me tirar do poder, algo que ele já entrou, lembra, ele chegou ali de paraqueras, caiu ali ele, né, ele já não foi eleito. E aí ele joga no ar essa história que um partido, um partido de esquerda, declara ilegal a existência de outros partidos, e ele se perpetua no poder. E aí nós chamamos isso de Estado Novo, tá, o Estado Novo começa de 1937 e vai até 1945, e aí vai ser o último ano de governo dele, ele manda os soldados da Força Expedicionária Brasileira para a guerra. E o Vargas vai ficando, então, de 1937 a 1945, o chamado Estado Novo, né. Nesse período vai surgir o rádio, aí o rádio vai se tornar um dos principais meios de comunicação, e aí vão desfrutar a Hora do Brasil, que nós conhecemos hoje como Voz do Brasil, que só vai divulgar coisas boas, afinal, do governo Vargas, tá. Pessoal, então, esse foi um breve resumão aí do que nós estávamos estudando, né. Vocês podem acompanhar pelos outros vídeos que tem ali no YouTube, tá. E vamos fazer atividades na página 11, 12, 13 e 14 do Caderno Atividades e 29 e 30 do livro Positivo de vocês. Certo, meus caros amigos? É um prazer estar com vocês novamente, tá bom? E espero que logo, logo possamos estar em sala de aula para nós continuar as nossas aulas e brincadeiras e todos os nossos divertimentos. Um beijo, Dr. Esquita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.